Música Estou em São Paulo, muito bom dia, C3077 Alfa até o ISC, vento no 6079, decolagem autorizada na seia direita, controle e aposta, 1349, bom gol E vai decolagem 97 direita, 349, aposta, o ISC C3077, bom dia, ajuste no 025, complete a guarda de autorização 1 no 025, aguardando, C3077 Controle, telemite vox Confirme novo destino Cheio em Alfa V, desce o Pinheiro, nível o Morubi Copiado, reporte visual com o Airbus da Sun, que vai passar a sua vertical, por gentileza Termativo, assim que ele passar a minha vertical, invoco, telemite vox C3077, vento no 6079, pouso autorizado na seia direita Livre pouso na seia direita, C3077 Superado, Charlie Mike Fox Perfeito, inicio de imediato, aciona 0101, vento no 5079, autorizado no Pinheiro Reporte, liberando o Morubi Fox Charlie, Juliet, Charlie na escuta Afirmo, Charlie, Juliet, Charlie Bom dia, Charlie, Juliet, Charlie, ajuste no 025, informe no H após o pouso Bom dia, Marília 1 após o pouso, Charlie, Juliet, Charlie, ajustado no 025 Criado, tem pouso autorizado no sete esquerda, vento no 5069, Charlie, Juliet, Charlie Pouso autorizado no sete esquerda, Charlie C3077, solos 41, india lima, solos 219 India lima, solos 219, bom dia Está liberando a somada pelo Morubi, Charlie, Mike Fox C3077, solos 419, solos 219, bom voo Segurado, Mike Fox Voo 2146, vento no 5069, deco... Voo 21 Voo 2146, vento no 50 ksi Olha aí Voo 2246, uppava,ятно 1, 2, 1, 0, 3, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0. Bom dia, Oscar Novebereco, ajuste no 025, informe o hangar. Voar 1, Oscar Novebereco. Filiado, pouso autorizado no 7 direita, vento no 507 nosso, Oscar Novebereco. Livre pouso no 7 direita, Oscar Novebereco. Controle do helicóptero, muito bom dia, o Mike, a Mike em classe que eu passo o hotel no CTO, para o helicóptero de Cebolinha, para o ingresso no Central 3, Serra Delta, que seja bem. Bom dia, Mike em aqui, Oscar, ajuste no 025, ingresso e aclimação...